Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer assinou hoje decreto que cria o Fórum Nacional de Ouvidores de Direitos Humanos, que tem o objetivo de dar mais rapidez ao tratamento das denúncias recebidas pelo DISC Direitos Humanos, que é o DISC-100. O órgão vai contar com representantes de instituições federais, estaduais, distritais e municipais, além do Ministério Público e Defensoria Pública. O Fórum vai discutir temas como polícia, segurança pública e sistema penitenciário, migrantes e refugiados, crianças e adolescentes, pessoas idosas ou com deficiência, população LGBT, igualdade racial e quilombolas, entre outras. Faltam 10 dias para a Copa do Mundo de futebol e, enquanto a bola estiver rolando, uma equipe de policiais de todo o mundo, inclusive aqui do Brasil, vai cuidar da segurança do evento. Para isso, um acordo de cooperação policial entre o Brasil e a Rússia foi assinado na tarde de hoje aqui em Brasília. Cinco policiais federais do Brasil vão ser enviados para a Rússia para apoiar as forças locais de segurança durante a Copa do Mundo, especialmente na prevenção de atos de violência e de vandalismo. Eles também vão prestar atendimento a eventuais ocorrências policiais envolvendo cidadãos brasileiros no país. A Polícia Federal tem uma participação internacional bastante ativa e, sim, podem considerar que cada vez isso vai ser mais, vai ser crescente a participação da Polícia Federal nesses grandes eventos. A assinatura, de acordo entre os dois governos, prevê que os policiais brasileiros integrem o efetivo de forças de segurança na sede do Centro de Cooperação Policial Internacional, em Moscou, que tem representantes de diversas nações e também o efetivo móvel na cidade-sede do torneio, onde a seleção brasileira vai jogar. Nós unimos os nossos bancos de dados sobre as possíveis ameaças que podem surgir, até das pessoas que podem ser consideradas que não têm uma conduta bem boa, digamos assim. Então, até essas pessoas estariam bem cuidadas, digamos, pelas polícias, tanto da polícia da Rússia como da polícia do Brasil e de outros países que também participarão nesse centro internacional. O ministro da Segurança Pública disse que a experiência brasileira recente, com grandes eventos internacionais, será útil durante a Copa da Rússia. O Brasil tem conseguido realizar eventos de larga envergadura, espectro, e tem feito isso bem, tem feito isso com sucesso. Aqui é preciso destacar que a participação da Polícia Federal, primeiro, é uma reciprocidade, porque eles vieram para cá, não só os russos, mas 190 países participaram no Centro de Comando e Controle e Inteligência Internacional, que nós tivemos aqui nas últimas Olimpíadas, como também representam um conforto a mais para o torcedor e a torcedora brasileiros, que lá vão poder contar com o apoio da Polícia Federal para aquilo que seja necessário. A parceria segue modelo adotado para a Copa do Mundo de 2014, realizada aqui no Brasil, quando o país recebeu delegações policiais das nações representadas no campeonato. De Brasília, João Pedro Neto, para a TVNBR. E o ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jugman, que nós vimos aí na reportagem, falou também sobre a normalização do abastecimento em todo o país depois da greve dos caminhoneiros. Ele destacou que o comitê formado para controlar a crise gerada pela paralisação seguirá reunido para evitar novos transtornos em outros setores. O monitoramento continua, embora a situação no país seja de absoluta normalidade, o abastecimento, seja de combustível, seja de alimentos ou outros mais, ele gradualmente está sendo refeito nos níveis anteriores. Mas, numa decisão tomada hoje, nós vamos continuar mantendo o comitê que se reuniu, não mais agora focado na crise, mas na conjuntura política, porque nós temos aí um período à frente de eleições. Nós sabemos que temos aí que prestar muita atenção nos fake news. Jugman destacou ainda que o governo segue atento e buscando todas as medidas cabíveis para punir os empresários responsáveis pela prática de lockout durante a greve dos caminhoneiros. Os donos de postos que não aplicarem a redução de R$ 0,46 por litro do preço do diesel também serão punidos. Nós já recebemos mais de 4 mil denúncias e nós estamos repassando para todos os PROCONS, e também a própria Secretaria de Defesa do Consumidor do governo federal está atuando. E nós avisamos, em primeiro lugar, que nós vamos tomar providências e que siga-se o exemplo daqueles que hoje estão multados, no caso do lockout, das empresas e empresários que fizeram lockout, que hoje tem um volume de multas de 300, quase 40 milhões, de que não vai haver anistia, de que nós vamos cobrar até o fim aqueles que prejudicaram a sociedade. A Venezuela pode ser suspensa da Organização dos Estados Americanos, a OEA. A proposta foi feita pelo Brasil em conjunto com outros seis países, e é uma resposta ao agravamento da crise política no país. A resolução proposta por Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, México e Peru precisa do voto a favor de 24 dos 34 Estados membros da organização para ser aprovada e deverá ser votada amanhã. Segundo o documento, em respeito à Carta Democrática Interamericana, que prevê a suspensão de países que não obedeçam o processo democrático, a Venezuela deve ser suspensa da OEA. O ministro das Relações Exteriores Brasileiro, Aloysio Nunes, falou sobre a situação da Venezuela. Em seu discurso, ele destacou a proximidade do Brasil com o país vizinho e pediu para que o governo venezuelano tome medidas para respeitar os direitos humanos e a cidadania no país. Deve emanar dessa reunião uma mensagem clara, que nós rejeitamos o autoritarismo e que nós estamos decididos a honrar e a fazer honrar o compromisso político essencial com a democracia representativa, tal como está disposto na Carta Democrática. Trata-se de um compromisso vinculante juridicamente, vinculante politicamente, um compromisso contraído com toda liberdade e no exercício da soberania por cada um dos nossos países. Criada em 1948, a OEA é a mais antiga organização regional em funcionamento no mundo. O Brasil é membro fundador da organização. A Assembleia Geral é realizada uma vez por ano. Desta vez, o encontro acontece em Washington entre hoje e amanhã. Neste ano também está sendo discutido o tema da violência na Nicarágua durante protestos contra o governo. De Washington, nos Estados Unidos, Paola de Hort. Esta edição termina aqui. Para rever as reportagens é só acessar nosso canal no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal.